E aí pessoal, beleza? Começando mais um vídeo aqui no canal do Charada, primeiro vídeo de 2021 Esse R450 acabou de chegar aqui na loja, nós vamos colocar aqui, ó, trava da grade antifurto faróis e o antifurto no servo de embreagem O caminhão acabou de chegar, nós estamos fazendo aqui a esterilização da cabine Tá sendo feita aqui a esterilização Com o gerador de ozônio, 5 minutos o caminhão ligado Pra poder esterilizar, o pessoal poder começar a mexer aqui nesse caminhão Eu já mostro pra vocês tudo que vai ser feito nesse R450 Daqui a pouquinho tá chegando mais um Scania Falou Zagal, até mais Tá chegando mais um Scania, eu já mostro pra vocês também, beleza? Então fica ligado aí, esse ano tem bastante coisa bacana aí pra mostrar pra vocês Esse aqui vai ser colocado o kit de segurança Trava da grade E o antifurto no servo da embreagem Estamos fazendo aqui a esterilização com ozônio Todos os caminhões que chegam aqui nós fazemos a esterilização pra depois o pessoal começar a mexer Cinco minutos com o esterilizador ligado Daqui a pouquinho a equipe já começa a mexer aqui nesse R450 Ó, já ficou cinco minutos ligado já Já é o suficiente, já pode desligar já a máquina E agora o pessoal já pode mexer na parte interna do caminhão totalmente esterilizado com ozônio E agora o pessoal já está começando a mexer aqui Ó pessoal, R440 Acabou de chegar aqui pra colocar o antifurto do servo na embreagem O pessoal já vai fazer aqui a instalação Esse azul aqui acabou de colocar a trava da grade antifurto do servo E esse R500 aqui também colocando o kit de segurança Trava da grade Antifurto do servo Esse aqui vai colocar a buzina também Pra flex laterais O pessoal já começou a mexer, já fez a esterilização da cabine Logo mais eu mostro pra vocês aí Esse aqui já está finalizado Você que não colocou ainda o antifurto do servo Entre em contato conosco Não deixe de colocar Fecha Até a próxima Tchau 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 Ó pessoal Esse aqui a gente instalou a buzina Vai no suporte original do caminhão Tá vendo Não é necessário fazer o furo no teto As conexões lá Solenoide de meia polegada Nós usamos Então caso você queira fazer A instalação do seu caminhão É só entrar em contato conosco Bom pessoal Então é isso aí Finalizado R500 Bora começar O R450 Vão ser colocados também Os acessórios de segurança Trava da grade Vai ser colocado aqui também Os apliques em acrílico Plataforma Em alumínio Assim chegar a plataforma Eu já mostro pra vocês Plataforma reforçada Toda feita em alumínio A estrutura Plataforma aqui do chassi O caminhão vai ficar aqui A plataforma chega semana que vem Enquanto isso Nós vamos fazendo aqui A customização Colocando os outros acessórios Vou mostrar pra vocês aqui O original Amanhã o pessoal já começa a mexer Eu vou mostrando aí pra vocês Você que não colocou ainda Você que não colocou ainda O sistema de segurança No seu caminhão Entre em contato conosco Através do WhatsApp 11 94534 1010 Tá Tem novidade também Esse ano aí O antifurto da boia Do tanque Já tá em desenvolvimento Ainda esse mês Eu já mostro pra vocês Beleza pessoal Amanhã a gente começa aqui O R450 Espero que tenham gostado do vídeo Primeiro vídeo De 2021 Não esqueça de deixar o seu comentário Pra você que não viu ainda O lançamento aqui Do boné Heróis da Estrada Ó Esse aqui é o lançamento Caso você Queira um boné desses daqui É só você acessar o nosso site www.charadatruque.com.br Lá você vai encontrar Todos esses modelos de bonés Esse aqui da Volkswagen também Preto Acabou de chegar Então é isso aí pessoal Deixa seu comentário aí Deixa seu like E amanhã a gente tá de volta